A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado Democrático de Direito. A democracia é sim sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e conquistar o Estado Democrático de Direito é crime, aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna.